Eu sou o Edésio Agostinho Reister, nascido em Cafelândia, resíduo aqui em Toledo há 34 anos, e todos os meus irmãos, quando completavam o ensino médio, saíam de casa em direção à faculdade. E comigo não foi diferente. E aqui em Toledo licenciei-me em filosofia. A partir de uma ideia, que foi fabricar barbante, o sócio sabia produzir, me fez o convite, vamos montar uma empresa nesse ramo, nessa atividade. Aquilo brilhou os olhos e eu disse, acho que dá. Tão logo começamos a produzir, precisamos de mais equipamento. Nós não éramos conhecidos, não tínhamos crédito. Meus irmãos me socorreram. Eu já estava entrando na Associação Comercial da CIT de Toledo, naquele ano em que as ideias de criar alguma entidade, alguma instituição que pudesse ser uma alternativa ao sistema financeiro. O Cicobi foi, de fato, algo maravilhoso que aconteceu, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial. Ele acabou sendo, se tornando efetivamente, uma espécie assim de agente libertador. Nós trabalhamos com o comércio exterior, importação e exportação. Enquanto não havia esse serviço no Cicobi, nós éramos praticamente obrigados a permanecer numa instituição financeira, com taxas elevadíssimas. Quando eu entro na agência do Cicobi, sinto que estou entrando em casa. A sensação de amizade, de conhecimento, confiança, tranquilidade, segurança, parceria. Imagino o dia em que toda a comunidade tenha uma agência, a cooperativa Cicobi. Se fosse comparar o Cicobi com alguém, eu compararia com efetivamente uma família. Aonde? Aonde nós vamos juntos para objetivos comuns. Cicobi Unicobi 15 anos. Compartilhar histórias. Fazer história. Envie a sua e concorra a um celular de última geração. Cicobi. Faça parte.